Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo da Putaria. Começa agora mais um Papo de Marcha. Eu não aguento mais fazer isso. Eu acho que é bem chato, às vezes o cara vai passando um tempo. Fica que nem fazer vídeo convite pra cidade. E aí galera, beleza? Tô chegando aí. Eu não aguento mais também. Mas sabe o que me deixa feliz? Que hoje no Papo de Marcha temos New Agra! Ah, bora, vindiga, barulho, papai. Obrigado pelo convite, hein? Dutinho, obrigado por ter vindo. Primeiramente, nesse papo, humilde papo de putaria. Bom. Cara, você é muito grande. Bastante. Você é todo grande assim? Pior que sim, realmente. Eu não posso dizer que é proporcional porque meu pau é grosso. Ah, caralho, New Agra aqui, ó. Segura essa lata de Coca 600. Segura esse Datt Vader aí, hein? Não, mas realmente, meu pau é a única parte do meu corpo que realmente vale a pena mostrar pra alguma pessoa. Vale a pena conhecer, né? Vale a pena conhecer. Vale a pena, é gostoso. Sabe aquela cidade que é uma merda, mas tem um ponto turístico que é muito foda? Sim. É isso. Mas é aquele ponto turístico meio escondido, entendeu? Que tu tem que... Tem caminhar trem? É, passa trilha, sobe ideias, cachoeira, mas quando tu chega lá é impressionante. É isso. Mas vale a pena. Cara, vale a vista, vale uma vez. Tipo, é só os maranhenses. Isso, tá aí. Oito horas pra você chegar. Maravilhoso. Mas quando você chega, você fala, puta, que gostoso. É isso. Não tem onde tomar uma água de coco? Não tem. Tem onde... Uma sombra? Não tem. Mas é bonito, tirou uma foto. Vale a pena, é isso. Às vezes é, não precisa nem dar pra mim, é só pegar meu pau do lado e tirar uma selfie. Então, meu, eu acabei de descobrir nesse momento que meu pau são os lençóis maranhenses. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando comecei o pau? É, mas os lençóis maranhenses. Os lençóis maranhenses, é isso. Mas eu preciso achar um ponto turístico. Difícil de chegar. Eu vou achar, eu vou achar o Cristo... Não, Cristo é triste, né? Mas deve ser um pouco mais fininho, ele engrossa um pouco e depois fica só a chapeleta. E depois é só... É, mas... E o Cristo tem uma porrada de coisa bonita em volta também, né? É o olho. É o olho, mas... Mas tem também umas favelas. É, que é a parte perigosa. Realmente, se passa o pau, o Cristo é leitor. Eu vou perguntar, se todo o papo de marcha, se o seu pau fosse um monumento, qual a liceia? Muito bom, muito bom. Nil, você é de Recife. Recife. Todo mundo fala que o nordestino é bruto. Bruto no sexo. É bruto. Rapaz, rola aí o negócio do estrangulamento, tapa na cara, coisa do... Você é desse tipo. Sexo aniquilação mesmo. Tipo, bruto. Isso, é brutalidade, grosseria e grito, dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. É isso. Isso é maneiro. Não, mas assim, também aí depende, varia também. Hoje em dia mais não, porque agora eu sou casado, né? Você tá casado. É, antigamente, mas começa ali o negócio, você vai sentindo qual é o rolê da mina, que a pior coisa que tem é tu largar aquele tapão sinistro e a mulher não gostar, né? Faz aqui. Que é aquela... É, aquela viradinha pra trás, aquilo ali mata o cara, né? Aquela viradinha, aquela mulher olha e faz assim... Aquela viradinha mata o cara. Cara, porra, a tua alma sai do corpo na hora, assim. Parece um... Pior que isso, é só quando você tá comendo. Lá dando sangue, ela fala, põe tudo. É que tá tudo, né? É, esse problema aí eu realmente não passei, não, né? Tá tudo. Tudo. O cara bota outro dedo aqui em cima. Isso agora... Não, esse problema eu não tive, não. Eu já tive de muita empolgação, assim, né? Que realmente tem uma questão... Muita empolgação. E dá aquela cutucada no útero e a pessoa empena, assim. Ih! Só quando os caras do UFC tomam aquele nocaute que ele fica... Assim, em pena. A mão fazia, ó. É... Aqui, assim, ó. É que nem o Murilo Couto fala que o cara toma um muro tão forte que ele vira um cabide, né? Isso aí, isso aí. Essa aí já aconteceu, já. Eu sou mais bonzinho. Eu tenho medo de dar um tapa forte. De nada, você é que você não tem noção. Você tá muito quente. Não, cara, mas é bizarro. Parece, às vezes, dependendo da pilha, da transa, que não tem força no mundo que seja suficiente pra algumas pessoas. É. Porque tu bate... Rapaz, eu já bati tanto na menina que ela falou, bate mais. Aí eu falei, minha mão tá ardendo, linda. Segura um pouco. E eu fui puxar com a outra pra bater. E a esquerda nunca tem a mesma coordenação. Bate meio errado, assim. Daquele tapa meio... Porque o bom do tapa é o barulho, aquele. O tapa é. Se você encaixar, faz um... Posso. Eita. Vai cá à esquerda, faz um... É, então. Mas aí tá o roletão. As meninas que gostam do bagulho da dor mesmo. A bunda fica arrochona, assim, mesmo. Eu vou de medo, sabia? Já tive uma vez. Eu saí, gostava desse negócio aí de apanhar. Mas eu fiquei com medo de bater e depois ela me denunciar. É, misturo, paro. Eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo. Entendi. Talvez você tenha que rever as pessoas que você tava saindo. Pois é, eu acho que é isso. Não é mais a questão dela. Que meu medo era eu bater e ficar roxa e no outro dia ela ia fazer um corpo de delito? Ah, não, mas... Não, velho. Mas se a mulher chega pra fazer um corpo de delito, fala eu fui agredida, o cara fala aonde? Ela mostra a bunda e fala, ô, mina, vamos, né? Não, tá nóis. É um pouco de medo. É, não, mas é perigoso, é essa parada foda de dar um tapa na uma pessoa que você não conhece. Você é casado. Sou casado. Você casou, por que você casou? Porque é muito amor? Ou é porque puta, não tinha o que fazer, eu tinha que casar uma hora? Não, mas pior que não. Porra, é muito amor mesmo. O que aconteceu? É, minha mulher, assim, ela é minha melhor amiga de escola, sacou? Ah, de escola? Ela tinha conhecido na hora de São Paulo? Não, então, esse foi o rolê. Ela é minha melhor amiga de escola, a gente só era amigo, não tinha nada, assim. Eu até tentei comer umas duas vezes, mas não, ah, não virou. A gente era amigo. É, a gente era amigo, ela namorava com os caras, namorava com as minas e tal. Até, inclusive, o namorado dela passou um tempão e tal, foi eu que apresentei os dois. Caramba! E aí, só que aí passou um tempo, ela casou, sacou? E aí, esse marido dela era meio, pá, ciumentão e pá, aí então ela afastou. Porra, passa, passou, cara, dez anos, ela tava morando em São Paulo, tava separado, eu já tava morando aqui também. A gente se encontrou e aí, cara, pum, aí rolou. Ah, é, bebeu cachaça, claro, né? Porque pra aguentar isso aqui, realmente tem que dar aquela embaçada boa na vista. Aí, aí rolou, quando rolou, cara, que foi, cara, foi sinistro, assim, foi sinistro. Foi um caralho! É, é, assim, porque... Tem aquela diferença, às vezes, quando tu dá uma transada, assim, transa a primeira vez com a mulher, é uma transa boa. Agora tem aquela transa, tu termina, tu faz, puta que... O palco vira um transformer, não vira? É, e não é nem aquele bagulho da menina, tu dá cu de cabeça pra baixo e empurra nao girar. Não é nem, é um, cara, é o jeito que o bagulho rola. Você fica cansado. É. É quando eu quebro o elevador do prédio. Termina, tá os dois suados, assim, ó. Parece que tá voltando o crossfit, usando aqui, ó. Tu só olha pro lado e faz assim, porra, a pessoa faz, porra. Eu pego com a força, quando eu gosto, eu pego com a força na perna. É por isso que eu não gosto de transar no chuveiro. No chuveiro, ah, cara... Eu vou caindo, eu vou escorrendo pelo box. Eu não consigo transar no chuveiro por outro motivo. Você não cabe num chuveiro. Então, é porque, porra, minha mulher tem 1,67m, porra. Eu tenho 1,98m, irmão. Pra eu transar no chuveiro, eu tenho que estar mais ou menos nisso daqui, assim, ó. Você entendeu? Ninguém fica confortável nessa posição aqui. Já começa a travar tudo aqui atrás. Já começa a perder a graça pra mim. O pau já vai olhando e fala, ó. A perna tá cutucando aqui, irmão. Não vai dar certo você, não. Vamos, troca esse bagulho aí. Vocês são muito grandes. A diferença é muito grande. É. Tipo, não dá nem pra fazer 1,69m. É 1,74m. Não. 1,69m dá. 1,69m dá. Porque tem que ficar inclinado aqui. Porque se eu esticar aqui, a boca vai no cu dela, certinho. Mas tem que... Tem que... Dá aquela inclinadinha assim e a gente dá um jeito, entendeu? Eu já tive uma namorada que... Que ela tinha tesão pra caralho de fazer homenagem, assim. Tipo, com outra mina. Ela tinha tesão. A gente fazia, tipo, uma vez por semana, assim. É sempre aquele que fica meio avulso, né? Não, não. Fica assim, ó. Não, mas pior que não. Porque essa mina era o sonho de todo cara. O tesão dela era me ver comendo a outra mina. Caramba! E aí ela meio que tava no meio, mas o tesão dela era ver o rolê. E toda semana a gente saía, tomava um brejo no bar. Daqui a pouco ela falou aquela ali. Eu falei, pô, gatinha. Ela falou, peraí que eu vou lá. Ela ia... Eu não fazia nada. Aqui, ó. Só que assim. É o São Sebastião. Só tranquilão, assim. Só Sebastião. Só que assim. E aí, cara, ia rolar. Só que é tua namorada. Ou tu tem uma relação com ela. Ou do caso, é tua esposa. A outra pessoa fica avulsa. Depois do sexo é uma situação muito... É um elevador multiplicado por mil, entendeu? É horrível. É um elevador só que você tá avulsa, pô. Porque tu tá deitado aqui do lado. Pô, amor, te amo tanto. Foi do cara. Quer um café, linda? Quer alguma coisa? Tá tranquilo. Não. Esquentou, né? Coisa louca. Esquenta, esfria. E tomou como assim. É esquisito pra caralho. Tem de hoje. Tem um amigo que quer comer alguma coisa. A gente... E fica a pessoa mexendo no celular depois. É esquisitíssimo. Mas você já fez uma surubona, assim? Tipo, com muita gente? Sete pessoas. Já. Ah, que doideira. Já. Muito doido. Só que era sete pessoas... Não, seis pessoas. Seis pessoas. Era duas minas. Parece verídico. Duas minas do... Do rolê, filho. Mas e aí? Não, e é Recife, né? Recife é uma puta via do caralho. Recife não tem limite, não. Tubarão, ladrocínio e suruba. Não, não, não. Essas coisas que... Recife pode vir. As minas é aquele bagulho. Vou dar pra você. Se não der pra você, o tubarão come, né? Eu tenho que dar. Não, mas... Cara, mas é uma... É a galera do porra do rock, ainda mais. A galera é uma putaria louca. A gente sai uns amigos, assim, pra beber, não sei o que. Daqui a pouco bebendo. Aí um amigo pegou outra amiga do nada. Daqui a pouco pegou a outra. Daqui a pouco a doida fez. Não, pode pegar todo mundo. Se pegou todo mundo. Daqui a pouco vamos matar todo mundo. Vamos. Seis pessoas montaram num carro só. O cara dirigindo, a mina da frente já pagando aquele boquetão top na frente. E aí a mina no colo de um cara, o cara já cutucando aqui, os outros pegando a mina. Beijava aqui, beijava com uma putaria louca. Aí, cara, fomos pro motel. Uma putaria bizarra, putaria louca. O mais bizarro de tudo. Porque uma das minas, quando terminou o rolê, ela ligou e a namorada dela foi buscar no motel. Olha esse rolê. Aí é triste. O cara foi buscar e falei... E opa, amigo, tudo bem? Certinho? Tá inteiro, hein? Estamos devolvendo o vivo, hein? Porque assim, comprar carro usado é uma coisa, entendeu? Você... Vai comprar o carro do test drive. Comprar o carro do test drive é outro rolê. É outra coisa. Foi seis manos diferentes no mesmo dia que rodou nesse carro aí, entendeu? E como você resolve nas viagens? Tipo, a gente fica muito tempo fora de casa. É, eu tenho uma parada de hotéis, assim, que eu... O caso eu nem conheço a cidade, porque eu geralmente vou pra um hotel e eu me tranco no quarto e me masturbo compulsivamente durante todo o dia. Quando você chega, você toca uma puíta? Claro. Eu chego no hotel, eu toco uma puíta. É a primeira coisa que eu faço. Mas virou uma religião. É pra carimbar o quarto. Eu falo em qualquer lugar. Eu já bati puíta em vários hotéis no Brasil. É isso. Vai comer uma xereca, Vitor. Ah, e eu tava tendo uma discussão disso aí esse dia, que o Rodrigo Marcos... Falou que eu era muito porco. Eu não sei se você acha também, mas... Porque assim, vê só. Você tá num hotel, sacou? Você não tá na tua casa. Você não precisa arrumar porra nenhuma ali, não. Nada. Você tá pagando... Aí, tu porra, bateu aquele punhetão... Aí você olha no pé da cama, tem aquela toalhinha ali, né? A toalhinha. Porra, eu vou levantar pra ir pro banheiro lá. Vitor, olha com a toalhinha aqui, ó. Passou na chapeleta aqui, pega aqui. Aí enxuga a pocinha, a piscina aqui, né? Viado, enxugou a piscina. Você olhou embaixo do bagulho, joga a toalha aqui, vira e capota aqui, ó. Eu vou levantar. Olha a minha cara, que vai levantar pra ir no banheiro. Não. O correto, o correto seria o cara vir aqui e falar, ah, eu não faço isso mais. Todo mundo faz. Esse programa aqui é honesto, é isso? Honesto. Aqui a gente tem um polígrafo. É, então, o Rodrigo, quando o Rodrigo vier aqui, se você for chamar o Rodrigo Marques aqui... Ele já veio uma vez, aliás, tem que voltar. Ele tem que voltar, questiona isso, porque ele jura de pé junto que ele nunca fez isso. Não, gozar no umbigo é de ler, porque vai ver ele é gordinho também. Não, não nem gozar no umbigo. O problema dele é a toalha. Não. Gozou aqui, você pega o que tá perto. É isso. Porque é a toalha. Às vezes não tem a toalha e a cama é muito grande, você dá só aquela rolada pro lado de cá, assim, aí dá aquela tremida, aí vira pra cá onde não tá molhado e dorme aqui, ó. Tá feito o rolê, entendeu? Não é? Você tem um padrão de mulher ou você comia o que tivesse te dando mole? Ah, eu tenho, eu tenho, cara. Porque assim, por mais que eu seja um cara, né, como diz o Aleio Oliveira, um cara caraplégico, né? Um cara, um fraco de feição, uma pessoa feia. Caraplégico é bom pra caralho. Caraplégico, eu sou um cara legal, eu sou um cara de boa, né, porra, eu tenho um bom papo, assim. Engraçado. E assim, porque eu tenho uma rola boa também, uma rola a pessoa não sabia antes, eu não chego no bar e falo, e aí, Lino, tudo bem? E bota a madeira pra fora. A pessoa era, sabia depois, entendeu? Então, mas eu comia o pessoal, assim, porque a gente andava no circo do meio do rock. Você comia muita gente antes? Comia, comia o pessoal direitinho. Ainda mais indo pro Polar Recife, comia o pessoal, comia as amigas da minha espontulhinha. Ah, que maravilhoso. Porque assim, a gente ia ficar, aí comia, aí uma conhecia a outra, falava pra amiga, falava pra amiga, depois falava pra amiga, daqui a pouco as amigas estavam querendo dar pra gente ver qual era o rolê. Esse é o erro da mulher. É. Porque o homem, quando come uma mulher muito gostosa, faz um negócio foda, ele cala a boca. É isso. Ele conta, tipo, ele conta a vantagem. Ele fala, sabe o que eu tô comendo? Tal pessoa, mas ele não conta o que rola. Exatamente. A mulher conta o que rola, aí as amigas, ó, cresce o olhão, mano. É isso, aquela parada, né, que fala do pernambucano que é assim, né? O pernambucano fala isso, fala, não, tá, o cara do sul falou, ó, pô, a minha mulher que não sei o que, bá, aquela pé, chupa, senta, bá, bá, bá. Aí o cara do setor, assim, não, minha mulher, pô, dá um cú de cabeça pra baixo, ele vira pra mão da mexente e fala, tua mulher faz o que? Ele fala, a minha dorme. É isso. Ficar fazendo propaganda da minha mulher pros outros, pô, toma no teu cu, a minha dorme, ela não faz porra nenhuma, minha mulher, ela dorme, lava a louça no máximo, não faz nada. Você ia mandar nude? Não, hoje em dia, mas não, manda pra minha esposa. Você manda pra sua esposa? Mano, mano, mas assim, é raro também, né? Porque a gente tem filho, né? É isso que tem filho, sabe, né? Ai, filho é foda. Filho é foda, tu não pode ficar de pau dura, a criança perde um miojo, é impressionante. E o Ninho tem um filho tão lindo, cara, o Ninho tem um filho. É, puxou a mãe, né, cara? O moleque é a coisa mais linda do mundo. Tá foda. Em algum momento você olha pra esse moleque e vai falar assim, Tati... E esse Rafael Marinho, porque ele é igualzinho o Rafael Marinho, né? Ele é igualzinho o Rafael Marinho. Ele é igual, o filho do Ninho é igual outro comediante. Se tiver uma foto, é bom, é o momento de botar a foto. Porque o menino é loiro, o menino tem o olho azul. E a cabeça desse... E o menino é filho do Ninho. Você já chegou a olhar assim e falar... Não, na verdade não, por quê, cara? Porque a minha avó, o olho dele é exatamente igual a minha avó. E ele é parecido com o meu pai. Ele é igual ao teu pai, ele é igual ao teu pai. Então, meu pai é tipo... Meu pai parece comigo levemente, mas é bonito de alguma maneira. Tem alguma coisa que cagou aqui, eu não sei o que foi. Ele parece comigo mais bonito. É tipo eu e o Diogo Nogueira. É. Lembra, lembra. Quando você olha o Diogo, ele é muito mais bonito, cara. Niltinho. Derrubou. O pessoal que tá assistindo em casa. O pessoal é teu fã, você tá crescendo muito nas redes sociais. Dá uma dica aí pra estes jovens que estão te assistindo, que querem ingressar no ramo da suruba com sete pessoas. Suruba com sete pessoas é muita bebida, muita bebida. E pessoas que também não tenham muita questão ali daquela... do gosto refinado. Sim, isso é importante. Quanto mais... Pô, pergunta assim, você come buchada? Se a pessoa comer buchada, ela é porque foda-se, entendeu? Ela já tocou um foda-se na vida. Comeu buchada? Comeu buchada, ela vai dar pra cinco. Ele também vai... Ou o cara também comeu buchada, vai passar rola em quem tiver também. Apesar que come buchada e dobradinha, come qualquer coisa. Comeu buchada e dobradinha, ele tá passando rola em todo mundo. Ou tá passando a buceita em todo mundo. Então, a pessoa comeu buchada e dobradinha, vai que é sucesso. Então, senhoras e senhores, New Agra. Muito bom. New Tio da Bahia, dê suas redes sociais, o que você quiser. Ah, toma aí. Porra, gente. Então, eu tô com o meu canal do YouTube também. Se inscreve lá, tem vídeo toda quinta-feira, 21 horas. E eu tenho aquela parada inovadora, né? Do vídeo de final alternativo, né? Isso é muito incrível, cara. É, sou o primeiro comediante do mundo a fazer isso. É um vídeo que você assiste até um certo momento. Tem mais gente fazendo? Não. Primeiro, eu fui pesquisar, porque eu tive a ideia de fazer. Se eu precisasse alguém já fazia e ninguém nunca tinha feito no mundo. É incrível, é incrível, é incrível. Você assiste lá até um certo ponto e depois você escolhe o final que você quer assistir. Você pode assistir os dois. Então, aí também. E toda quinta tem vídeo novo. Então, se inscreve lá, deixa lá e comenta, faz a parada toda. A mesma coisa que você faz aqui, você vai se inscrever lá, você vai lá no meu e faz lá também. E segue no Instagram também, porque eu não entendo. As pessoas não gostam muito de ver minha cara. É mais as piadas, porque eu tenho 370 mil no YouTube e o Instagram é 70 só. O meu é o contrário. É, 300 mil pessoas falam, 300 mil pessoas falam, não, acho que eu vou só ver as piadas mesmo. O meu tá assim, tô quase batendo 700 mil no Instagram e o YouTube parou em 200. Parou em 200, tá crescendo, tá crescendo. Tamo crescendo, mas tamo crescendo. Então, senhoras e senhores, se inscrevam nesse canal, deixe o seu like. Eu não vou ficar botando meta que tem uns youtubers, bota uma metinha aí de 25 mil. Não. Só dá um likezinho aí, comenta alguma coisa boa. Quer comentar coisa ruim? Vai no do Murilo Couto. Murilo Couto, ele gosta. Porque o Murilo tá bombado. Isso. O Murilo tá rico. Ih, tem dinheiro do SBT, 50 mil no SBT. É, é muito dinheiro, né? Quer 50 mil, mais show. Nossa. É uma média de 300 mil por mês? Nossa, é muito dinheiro. Mas xinga o Murilo lá. Não vem xingar aqui, não. Porque, senhoras e senhores, foi mais um Papo de Marcha. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri